A paz do Senhor, querido e querida professora, jovem, que ama a escola bíblica dominical, estamos em mais uma pré-aula, hoje falando sobre a lição de número 8, que tem por título O Quinto Sinal, Jesus Anda Sobre o Mar. É uma alegria ter você no canal Iádio TV, você participando aqui das pré-aulas que são gravadas pelo segmento Mádio EBD, e a qual quero deixar um agradecimento, também um abraço aqui ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e também ao nosso coordenador, pastor Leandro Machado, também ao coordenador DBD aqui deste campo, que é o pastor Josias Rosa. E quero apresentar com muita alegria para você a nova camiseta da Mádio, Somos um, o Mádio missional, esse é o tema, né, todos por uma igreja, por uma vida mais missional, esse é o tema aqui de 2022 na Iádio. Temos também o símbolo, né, aqui, o selo de 50 anos da Mádio, glória a Deus por esses 50 anos, onde o Senhor deu líderes, deu pessoas, tem a Mádio de ontem, a Mádio de hoje, e também a Mádio haverá, se o Senhor permitir a Mádio de amanhã. É uma alegria falar isso a você, mas estar com você em mais um momento, né, em mais um momento onde você ali vai partilhar da Palavra de Deus junto com os seus jovens. Queridos, essa lição, ela tem um contexto maravilhoso, né, vamos aqui ler o texto principal e o resumo da lição, depois vamos entrar nesse contexto. Texto principal. Então nós estamos indo com gostinho da lição 7, né, aquela lição maravilhosa, sobre o quarto sinal, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu ali provavelmente perto de Bethsaida, Júlias, onde Jesus alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, talvez 10, 15, 20 mil pessoas Jesus alimentou partindo de 5 pães de cevada, né, o bolachão ali, que era da periferia, que era a comida dos pobres da época, e de 5 e de 2 peixinhos, que eram 2 peixinhos pequenos, tipo 2 sardinhas. A multidão foi saciada, sobejaram 12 cestos ali, cheio de pães, né, daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou. Jesus é aquele que multiplica, é aquele que faz milagre na minha e na sua vida. Tivemos muitas lições e esse contexto da aula de hoje, queridos, vem logo após as multiplicações. Por quê? O povo saciado, vendo aquela maravilha, agora queria levar, né, queria proclamar Jesus como rei. Eles tinham uma falsa visão messiânica, onde que Jesus, né, seria talvez o rei, seria o profeta, que libertaria eles do julgo romano. Jesus sabendo disso, ele vai retirar-se para orar, ele vai ter um momento com o pai, ele não quer aquela euforia ali perto dele e tampouco dos discípulos. Por quê? Porque nós vamos entrar aqui na lição, né, e você vai ver aqui, já falando sobre cronologia dos fatos, né, já estamos no tópico 1, falando aqui é que Jesus, ele vai ordenar, ordenar, queridos. Jesus vai mandar. Marcos vai dizer assim que ele obrigou eles a subirem no barco e passarem para outra banda que é de Cafarnaum. Ou seja, eles estão em Bethsaida, Júlias. Nós temos aqui um mapa, inclusive, que vai mostrar um pouquinho a você, né, que eles navegam ali de Bethsaida, Júlia, para Cafarnaum, que é a outra banda ali do Mar da Galiléia, também chamado de Lago de Genezaré. Tantos nomes que é colocado a esse local que tem águas doces, mas que tem, criam-se ondas quando os ventos vêm e afunilam naquele lugar. Existem ondas de vários metros, realmente, que os pescadores ali podem morrer se não cuidarem, né, se não preverem esses tipos de fenômenos que acontecem. E foi bem em uma dessas tempestades que o Mestre se revelou a eles. Eles estavam cerca de 25 ou 30 estádios. Isso são 4,5 km a 5,4 km. Eles já estão há bastante tempo navegando, né, porque vai ser de madrugada. Ou seja, os discípulos já estavam no mar cerca de 12 horas. Olha quanto tempo Jesus passava, né, orando ao Pai. Nós tivemos aqui em Joinville o comentarista, nosso pastor Marcos Tedesco, que comentou, que fez uma lição dessa inteira, né, falando sobre a oração. É muito importante a oração, queridos. A oração é a conversa que faz nós conhecermos mais a Deus, a sua palavra e o relacionamento com Ele, a oração nos nutre, é um alimento espiritual, é uma comunhão realmente. Você só conhece alguém que você se relaciona, que você conversa, que você fala, que você ouve, enfim, a oração faz isso. E Jesus, Ele tinha muitos momentos de oração, inclusive nos dando muito exemplo que devemos orar e orar sem cessar, né, sempre em pensamento precisamos orar. Mas é nesse momento, quando, do ponto de vista físico, do ponto de vista humano, eles iam naufragar, talvez, Jesus aparece andando, né, sobre as águas. E é estranho aqui, porque eles, alguns dos evangelistas, lembrando, né, que este sinal aqui e o sinal passado são os únicos sinais que aparecem nos sinóticos. Nós não temos outros sinais, né, lembrando que 90% da porção escrita por João não estão nos sinóticos. João pega outra parte do ministério de Jesus para focar e defender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Mas esse está na porção dos 10% ali que fazem paralelo, né, aos sinóticos. Então, por isso até que nós conseguimos contextualizar, conseguimos colocar a cronologia dos fatos aqui. Então, Jesus aparece e os discípulos falam, olha, é um fantasma. E isso é estranho, tá, porque não era da cultura de Israel eles serem que é um fantasma. Então, eles vão acreditar em alegorias nesse momento. Aqui fica uma dica aos seus jovens, né, cuidado com o que você está acreditando, cuidado com as alegorias. Cuidado com aquilo que você ouve, que você fala, que você vê, que você assiste, enfim, porque há alegorias que vão contra, né, a nossa crença verdadeira que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Deus, enfim, que tivemos até na Assembleia de Deus, né, de fazer a declaração de fé para combater heresias, para combater dogmas que vinham se levantando até em nosso meio. Mas, queridos, isso daqui, né, vai com certeza já fazer os seus alunos pensarem em muitas coisas. Então, não deixe de colocar, né, crendices versus a palavra de Deus. Há muitas crendices, até no meio evangélico, não estou aqui para falar de outras igrejas, mas há crendices, infelizmente, em algumas denominações que colocam coisas, né, objetos para que a pessoa seja abençoada, seja próspera, e não é isso, queridos. Para nós sermos abençoados, sermos próximos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Na palavra de Deus há considerações para tudo na vida, para a salvação, que é Jesus Cristo, para a vida financeira, para relacionamentos, seja relacionamento de pai e filho, esposo e esposa. Enfim, todo o relacionamento está ali, até mesmo com os nossos patrões, com os nossos colegas, está descrito na palavra de Deus. No tópico 2 da lição, nós vamos falar sobre o processo da revelação de Jesus. Jesus sempre se revela gradualmente, gradativamente a nós. Isso é lindo porque nós somos limitados, né, e ele é totalmente ilimitado. Mas naquele momento que Jesus está mostrando o seu poderio, gente, imagine Jesus andando sobre as águas, o mar ali, sendo açoitados por fortes tempestades, ondas que chegam ali a talvez 3, 4 metros, não sei nesse momento, mas há relatos de ondas grandes realmente nesse mar da Galiléia, quando os ventos vinham de várias fontes, Jesus vai dizer, sou eu, eu sou, né, se revelando, colocando lá aquilo que foi dito a Moisés, o eu sou, sou eu, né, não tem mais, nós precisamos não ter medo. E nesse momento, talvez duvidando, Pedro vai dizer assim, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus vai dizer, então vem, vem, só que nesse momento, né, Pedro vai até, Pedro então, existe também uma coragem, uma fé em Pedro, só que ao mesmo tempo que ele tem coragem e tem fé, assim como foi André lá na multiplicação, né, ao mesmo tempo que ele vai dizer, ó, tá aqui o menino, com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso pra ter uma grande multidão? Nesse momento, Pedro vai começar por medo, por dúvida, afundar e Jesus vai ter que salvar, né, e aqui é lindo, porque você pode dizer para os seus jovens. Eles podem tentar ser ousados na fé. Claro, o certo é confiar, mas sabendo que se eles desfalecerem, Jesus Cristo é aquele que nos toma pela nossa mão direita e nos diz, não temas. O subtópico 3 aqui, do primeiro, do terceiro tópico, vai falar sobre o perigo da apostasia. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado, né. Há, infelizmente, uma apostasia grande em nosso meio e alguns, infelizmente, se apostam então da fé, até mesmo dentro da igreja. Muitas dessas causas é o medo, é a dúvida, é a incredulidade, é o orgulho também. Nós temos no Evangelho de João relatos, assim, que mostram a humildade de Jesus, né. Jesus, ele era Deus. E mesmo assim, ele foi extremamente humilde, ele chegou até a lavar os pés dos discípulos. Mas isso nós falaremos, né, com um pouquinho mais de propriedade em outra oportunidade. Jesus, em certa feita, e até o comentarista aqui vai falar, e é bom você lembrar isso aos seus jovens, que na tentação, ele vai levar para o pináculo do tempo e vai dizer assim, ó, se tu és, né, o filho de Deus, pula aqui, e vai usar a própria palavra de Deus, para dizer assim, ó, está escrito, né, que dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra alguma. Mas Jesus, né, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. precisamos tomar cuidado, porque às vezes, até mesmo com pregações, né, de falso trinufalismo, como se Deus fosse nosso servo, nosso chofer, e Deus não é, Deus é soberano, queridos. Deus, ele é, né, o maior, nós precisamos servir a ele. Ele é o Todo-Poderoso. Nesse momento ele estava se revelando como o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre a natureza, sobre as leis da física que regem a terra, não se afastam. Aplicavam a Jesus naquele momento que ele estava usando o seu poder, né, Jesus lembre sempre, 100% homem e 100% Deus. Estava se revelando aqui aos discípulos. E Jesus vai usar a palavra da forma que realmente era a palavra, não da forma que ele achava que deveria ser usada. Por isso que é tão importante a escola bíblica dominical, né, que faz com que nós venhamos entender realmente um pouco mais a cada domingo da palavra de Deus. queridos, com isso nós chegamos já no tópico 3, né, vai falar sobre o treinando os doze apóstolos, né, a ordem de Jesus. Eu falei já um pouquinho, né, que Jesus vai dar essa ordem para que eles entrassem no barco e navegassem para outra banda. Vai obrigar eles, e eles obedecem a Jesus. Isso que é lindo. Eles têm um mestre. Assim como eu e você temos um mestre. Assim como eu e você temos uma guia que é a Bíblia Sagrada. Nós precisamos realmente fazer aquilo que Jesus nos manda. Isso vai nos trazer boas experiências com Deus. Claro, não nos livra talvez da tempestade, mas vai nos trazer boas experiências porque Jesus Cristo, ele sempre se revela em meio à tempestade, sabendo que ele está conosco. Nesse momento ele não estava no barco como foi outras vezes aqui no mar, nesse mesmo mar, mas ele veio fora andando sobre as águas porque ele é o Todo-Poderoso. Aqui da lição vai falar, né, não são poucos os momentos que vivemos experiências como essa, que nosso barco ele dá uma balançada, mas que venhamos aí seguir o conselho do apóstolo Paulo e registrado ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E já fica essa palavra a você, professor e professora de jovens, você que é líder, você que ama a palavra de Deus, você que almeja também cargos, mas ainda está aprendendo, né, na escola dominical aí, a como trabalhar, né, com pessoas, como servir. Esse é o objetivo nosso, é servir realmente. Queridos, compreender ou obedecer, né, muitas das vezes nós não compreendemos, mas devemos obedecer. Fé é isso, Deus disse para nós darmos um passo, nós não vemos o chão, nós temos que dar esse passo e crer que Deus vai colocar o chão. Vai falar aqui um pouquinho da vez que Saúl, né, Saúl vai querer poupar ali o gado e o rei dos amalequitas, né, a gague e Samuel vai repreender ele por isso, dizendo que Deus tem muito mais prazer que se obedeça e não do que seja sacrificado algo a ele. Isso está registrado ali em 1 Samuel capítulo 15. Queridos, tópico, subtópico 3 aqui, finalizando a aula, fé e confiança, né, vai falar em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né, que sem fé é impossível agradar-lhe. Então nós precisamos realmente ter fé. Há grandes exemplos de fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A lição vai falar um pouquinho sobre Abraão, né, que sendo chamado lá, lembra? Lá em Ur, capítulo 12 de Gênesis, sendo chamado ele vai e obedece, vai para uma terra que ele não conhecia, mas Deus faz a promessa, ele vê a promessa, não na totalidade, mas ele vê o seu filho Isaac nascendo e teve um momento que Deus pede esse filho, que era o filho da promessa e Abraão, creio que com muita dor no coração, mas com uma grande confiança em Deus, uma grande fé, ele vai sacrificar o seu filho, mas Deus dá ali a providência e fala, não faça isso, né, e concede ali o Cordeiro para o sacrifício. Lembrando que hoje não precisamos sacrificar nada, o que nós precisamos é obedecer. Jesus Cristo se sacrificou por nós, a salvação, ela é por graça, mas ela não foi de graça, ela teve um preço muito alto que foi pago por Jesus Cristo lá na cruz. Então, que fique aqui, né, como conselho aos seus jovens, né, obedecemos, que venhamos obedecer a palavra de Deus, que sejamos obedientes aos nossos mestres, aos nossos professores, aos nossos líderes, aos nossos pastores e que saibamos que Jesus Cristo é o pão da vida, porque Jesus, ele vai falar que ele é o pão da vida. logo após, né, esse momento aqui, o pessoal ali vai cercar Jesus, os galileus, e Jesus vai trazer um dos maiores ensinamentos, né, que ele já deixou registrado e que João, o evangelista João vai trazer, que Jesus Cristo é o pão da vida, e Jesus vai dizer, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe no meu sangue não tem parte comigo. Os galileus não entenderam aquilo, muitos foram embora, e Jesus até vai perguntar, e aí, os discípulos, e aí, vocês também vão embora? Não, eles vão dizer que Jesus, para onde eles iriam? Para onde eles iriam se só Cristo tinha palavras realmente de vida eterna? Se só ele realmente era aquele que veio enviado por Deus para salvar o mundo? Que nós, que temos já a Bíblia Sagrada, queridos, temos uma compreensão já quase que na totalidade, claro, há muito ainda, principalmente as questões escatológicas a serem entendidas e compreendidas, e talvez nunca serão compreendidas aqui na Terra, mas sim lá no céu, mas nós que já temos essa visão, que venhamos obedecer a Deus, que venhamos obedecer a palavra do Senhor constantemente, para que tenhamos realmente uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, sempre com Cristo, e que essa esperança, a esperança da glória, nunca venha esmorecer em nosso coração. Mais uma vez eu desejo a você, professora e professora, uma excelente aula, fica um abraço aqui de toda a Almádio a você, Deus te abençoe, em nome de Jesus.